A todos e todas, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço muito também à Tapera pela acolhida aqui hoje para esse relançamento do livro Cigarros na Cama. Vou explicar por que é um relançamento. O Cigarros na Cama é um livro de 2011, ele saiu nessa edição aqui, e a gente fez pela Luna Park uma nova edição dele em 2016. É uma edição aumentada. E o Ricardo, como mora em Berlim, não estava aqui, a gente nunca lançou o livro, e, como ele estava aqui agora, a gente resolveu que valia a pena fazer uma leitura. A ideia da leitura começou a aumentar, o Ricardo convidou o Ismar Tirelli Neto e o Caetano Romão, e aí eles prepararam uma cena aqui para esse livro da fossa. O Ricardo é esse poeta exuberante, que todo mundo aqui conhece, publicou muitas coisas. Eu trouxe aqui só para mostrar dois livros que são muito especiais para mim. Um deles foi o primeiro livro dele, que é o Carta aos Amfíbios, de 2005, e uma espécie de par do Cigarros na Cama, que é o Manual para Melodrama, e que eu acho que cabe muito bem na noite de hoje. É isso, vamos para a cena que eles prepararam aqui. Obrigada. Boa noite, eu sou o Ismar. Domênic me encarregou de puxar um pequeno couro. Não sei se vocês estão todos familiarizados com aquela canção da Ângela Rorô, Coitadinha, Bem Feito. Ele, que, por sinal, hoje está fazendo 62 anos, disse que se recusava a sair do banheiro caso a gente não cantasse o refrão, especificamente, dessa canção. Então, eu fiquei na qualidade de puxador. E, se vocês pudessem, por gentileza, me acompanhar. E, também, graciosamente, passar pelo ridículo da coisa comigo. Coitadinha, bem feito. Todo mundo. Coitadinha, bem feito. Entra, Domênic. Coitadinha, bem feito. Coitadinha, bem feito. Coitadinha, bem feito. Boa noite. Como vocês estão? Eu estou bonita ou estou engraçada? Está bonita? Que bom. Eu gastei os meus últimos cruzeiros com esse vestido, então, eu acho bom vocês, pelo menos, aplaudirem depois. Enfim, queridos, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado, Marília, por essa introdução. Eu adoro o adjetivo exuberante. Queria agradecer à Tapera e, também, às minhas duas comadres, Caetano. Já posso chamar de comadre? A gente acabou de desconhecer. Mas, Caetano Romão e Esmar Tirelli Neto. E eu, hoje, quase caí da cadeira. Vocês vão acreditar, vocês vão achar que estou mentindo. Mas, hoje de manhã, na hora que eu entrei no Facebook, eu percebi que hoje é aniversário do filho da puta por quem eu escrevi esse livro. Hoje, dia 17 de outubro de 2019. Ele está fazendo 35 anos. E eu costumava escrever um poema para ele em todo aniversário. Se eu soubesse que ia ser um desperdício, como foi, eu não teria feito. E, nessa noite de efemérides, eu percebi que o primeiro poema que eu escrevi para o aniversário dele foi, justamente, o do dia 17 de outubro de 2009. Ou seja, o poema está fazendo 10 anos hoje. Então, eu achei que era apropriado começar com este poema, que se chama Texto em que o poeta celebra o amante de 25 anos. Ele fez 35 hoje. Aí, Anis Bersner, onde você estiver. Texto em que o poeta celebra o amante de 25 anos. Houve guerras mais duradouras que você. Parabenizo pelo sucesso hoje de sobreviver à expectativa de vida de uma girafa ou morcego, vaca velha ou jiboia constritora, coruja. Pinguins ao redor do mundo e porcos, com você concebidos, morrem. Saturno, desde que se fechou o seu óvulo, não circundou o sol uma vez única. Stalker, que me guia pelas mil veredas à zona, engatinha ainda outro inverno, escondo minha cara no seu peito glabro. Fosse possível, assinaria um contrato com o Lem ou os irmãos Trugatsky, roteiristas de nossos dias, noites futuras. Portreira sonora de Amanda Galás, Mugi e Bale, crocita e ronrona. Forniquemos. Celebro a mente sobre seus cabelos, ereto, anexado ao seu corpo, o pênis. Algures, um porco, seu contemporâneo, chega ao cimo de seu existir rotundo, pergunto, exausto em suor, se amantes de cílios, afinal unidos, contam ovelhas antes do sono, eufóricas e prenhas. É muito engraçado ler esse poema, porque todo mundo acha que eu escrevi depois do Pé na Bunda, porque eles acham que é violento, de certa forma, mas não, eu estava na verdade feliz. No meu humor, detectar a diferença, é que é uma felicidade constagiante. Mas nós estamos aqui para falar de Pé na Bunda, e eu achei que seria adequado, antes de começar a leitura, nós avisamos como vai ser, os blocos não precisam, não? Acho que eles não precisam saber do que vai acontecer. Enfim. Olha, eu quero deixar muito claro que eu já superei esse Pé na Bunda, afinal de contas, faz já oito anos, quatro meses e trinta dias. Portanto, eu já superei. Era maio, era 11 de maio de 2011, uma quarta-feira, como eu me lembro muito bem, porque eu fazia uma festa, eu fazia uma festa às quartas-feiras. Eu me lembro de ter achado um desplante ele terminar comigo na noite que eu tinha que trabalhar. trabalhar. Enfim. Calma. Eu havia acabado de pagar o almoço dele, o que também me parece acachapantemente um desplante, você dá um pé na bunda de alguém que acabou de apagar o seu almoço. Então, fica aqui a dica, queridos. Dependendo da refeição, a minha foi razoavelmente cara, era um restaurante vietnamita. Se for um pastel, pelo menos três horas, espere umas três horas. Se for um PF, espere um dia. Se for algo um pouquinho mais caro, dá uma semaninha antes de dar o pé na bunda da pessoa. Enfim. Logo em seguida, no dia seguinte, eu acordei e veio o primeiro poema, porque eu percebi que, ao menos, ele tinha esquecido um maço de cigarros em cima da minha mesa, cheio. Então, já compensava um pouco pelo preço do almoço. Eu vou começar, então, a ler. Cigarros na cama. Um. Sua pressa me legou um maço de cigarros com o qual agora economizo por 24 horas o preço do próximo. Dois. É compreensível e até agradeço, pois um adeus longo demais que, porventura, dure mais que um segundo acaba arrastando-se pela vida toda. Melhor seria não chegar sequer à segunda vogal, mas que você desaparecesse com aquela consoante língua dental, sim, aquele D, já que minha língua de agora em diante há de tocar somente meus próprios dentes. Três. Comecei a fumar porque você fuma e eu certamente não queria viver mais do que você. Agora, já sem o seu hálito, suas bitucas e cinzas na mesma cama, começa o dia com um cigarro, exatamente e ainda pelo mesmo motivo. Quatro. Uma amiga impertinente era Adelaide. Uma amiga impertinente me pede, já que eu agora estou passando pelo vale da sombra onde a morte vai bege pela passarela, com ombreiras e calças de cintura alta, que eu diga o que é a tristeza, que eu a poetize para uso comunitário, que eu ora entretenha, feito um mico leão bege a ela e aos meus outros cinco leitores com malabarismos de vocabulário qualquer. Cinco. Não sei, querida vaca, companheira de pasto e capim pisoteado por machos, estes bois com limiar de atenção retardada e deficitária, qual a imagem mais apta, que analogia eu teceria para esta tristeza banalíssima, talvez a única seja a confissão do fato de por dias não mais poder masturbar-me com a imaginação, mas tão somente com a memória do que já não pode nem há de repetir-se. Seis. Fumo na banheira, mas com o cinzeiro esquecido no quarto, bato as cinzas na água mesmo, pensando que é simples e é apropriado, como se eu estivesse me banhando nas águas do Ganges e os restos queimados de mortos passassem, descendo a correnteza deste rio deste rio que confesso mal saber onde desemboca. Sete. Fumo contra o vento como se o mundo oferecesse ajuda para socar toda a nicotina possível mais rápido nos meus pulmões a caminho da falência com este meu sangue acelerado. Oito. Esse é para você. Você precisava desse poema sobre isso. Fumar e fumar de manhã até a véspera do vômito e só então sentir-se completamente desperto. Nove. Esperei por você no café português para a nossa última conversa. Queria estar lendo e fumando quando você chegasse com tranquilidade fingida e estudada. seu atraso custou-me quatro cigarros consecutivos o que segundo as estatísticas significa 44 minutos a menos de expectativa de vida. Unidos aos seus 15 minutos de atraso digamos uma hora a menos no mundo. Perda nenhuma. O vento me descabelava e eu lutava bravamente contra mais esta desordem. Você chegou obviamente no intervalo entre o quarto e o quinto. Dez. Eu escrevo nesta língua conhecida como a última flor da irrelevância esta que você jamais dignou-se a aprender para ler aquele desperdício de poemas dedicados a vossa senhoria o que por fim talvez venha a provar-se azar seu quando não puder defender-se do meu desejo de insultos que cedo ou tarde me sobrevirá como uma grande devastação. do meu desejo And when he comes my way, I'll do my best to make him say He'll look at me and smile, I'll understand And in a little while, he'll take my hand And though it seems absurd, I know we both won't say a word Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe now Till I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day He'll build a little home, just let for two From which I'll never roam, who would, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe not Till I'm sure I'll meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day He'll build a little home, just let for two From which I'll never roam, who would, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love I'm waiting for the man I love Poema se chama Imóvel Uma pequena tensão Pequena Cotidiana bravata Pequena Cotidiana investida Contra tudo que pende Emporcalhado com os anos Pode vir a infeccionar A solidez exemplar dos homens Que afastam as moscas Este lugar está limpo Este lugar é meu A poeira que não se ajunte sobre uma grande e urdeira paixão Os homens que disto forjam princípios Partem do quarto para os possíveis limpos Vão se arejar Diante de uma grande e urdeira paixão Diante de uma grande e urdeira paixão Imóvel Sem a mais cotidiana investida Caetano Ah, desculpa Desculpa Acho que cada um Profundo Só um minutinho As vezes me preservo Noutras ele enfiava a mão dentro da minha calça Da melhor maneira Um homem de um olho só e meias palavras O melhor dos homens certamente é de comover Eu dizia Teodoro Nunca conheci nenhum Teodoro Como é que são? Quando na verdade eu devia dizer Isso aqui é um assalto Te tomo isso também Encardi Dá um soco na boca do estômago do seu nome Levo ele dentro da cueca E uso o violento que a noite eu faço disso Não há escambo Não há esmola É uma troca arriscada de reféns Tinha eu a idade de 19 anos Quando o amor me apanhou Feito uma surra Fui ao chão É o que digo Não importava tanto que eu tivesse o corpo todo comido e empolado Amor pra mim aos 19 anos Era picada de borrachudo cobrindo a pele toda Mordida de carrapato no sumo Tanto que queimaram minhas roupas no fundo do quintal Pelejavam com os fósforos dizendo Infestação assim Só se remedia com querosene Ou saliva Eu pelado no quarto caçando Onde é que aqueles bichos abriam caminho em mim Na virilha No sovaco na nuca O dedo tentando suas coceiras E nem havia um guento pra me agradar Tamanha febre Tinha eu a idade de 19 anos E fiquei arregalado no meio da noite Antecipando remela Estreitando no colchão Já me fazia a guerra Por não saber Aonde decidir as mãos Tinha eu a idade de 19 anos Quando o amor me infernizou de azul a paisagem E dirão E dirão que nem era amanhã Eu tinha as cuecas Estendidas pra secar Na janela Obrigado Brutalist Baby Trajavam o mesmo terno Estudante vestia Estaca e coração Meus cumprimentos Eu só queria dizer uma coisa Eu estava pensando aqui Que a última vez que eu usei um vestido Eu tinha seis anos Quando eu tinha seis anos Eu era obcecado com o vestido da minha irmã Vestido cheio de florzinhas Era lindo aquele vestido E eu usava em casa Mas um dia a dona Mercedes Que morava A vizinha Entrou e me viu com o vestido E deu muita risada Eu nunca mais usei um vestido Então estou me sentindo maravilhoso hoje Com esse vestido Sempre quis Voltando Onze Nunca entendi Os que respondem A hipócrita Pergunta habitual Do como se vai E como se está Positivamente Mas adicionando A inútil e redundante Expressão Na medida do possível Perguntando-me Sempre Se são amantes Do pleonasmo Ou da tautologia Doze Fumando na chuva Curvado E ainda mais corcunda Preferindo Proteger o cigarro Não a nuca Treze Contra todos Fui vingativo Contra meus pais Meus irmãos Contra outros E no entanto Até o presente momento Não desejei sua morte Uma única vez Me contentei Com a imaginação Do meu próprio velório Com você Contudo Na sala Inconsolável Quatorze Confesso momentos De fraqueza Em que tive outras fantasias Como aquela Em que me via Como um Neo Terminator Voltando ao passado Ao início da década De 80 Para a degola Da mãe Deste meu substituto Em sua cama Com um pequeno E desdobrável No novo muro Imaginário De um lado O seu território Do outro O meu habitat E como sempre Acabo do lado Onde mais uma vez Tudo é oferto E gratuito Mas indesejado Onde o que a população Onde o que a população Quer é fugir Para o outro lado Onde a sua população Preza A liberdade individual Das carreiras Solo E acumula para si O que poderia Talvez Quissá Quissá num mundo Apaixonado Ser compartilhado Comum 16 Os pés Fabulosos Sobre os quais Você se equilibra Sobre os quais Meus pulmões Inflam Desinflam Sobre o peso Da sua massa Imaginada E o ingerir Da fumaça O monóxido De carbono Há de provar-se Mais honesto Numa relação Mais clara De desejo Pro meu corpo 17 Passo a fumar A francesa Segundo a sua Descrição E nomenclatura Com o cigarro Na mão direita Levo-o ao canto Esquerdo Da boca Deixo os dedos Levemente abertos Com o cigarro Nos lábios Entre o indicador E o dedo médio Fazendo côncavas As bochechas Com inspiração Do fumo Mas talvez Eu esteja apenas Imitando-o agora A distância 18 De agora em diante Apenas contemporâneos Exatos Ou sobreviventes Nunca mais Estes rapazes Mal saídos Do coeiro E da província Que nem capazes São de se expressar Em orações Subordinadas Com sorte Quando você os encontra Já conseguem conversar Em sentenças completas Em geral Longas Apenas Se os salva A conjunção E Você os ensina A comunicar-se A mesa dos jantares Com mais de um Interlocutor Paralelos E simultâneos Sem que eles Percam o fio De suas meadas E meadas